É isso aí pessoal, hoje o Tô à Tô está num sítio tanto quanto diferente do que é habitual. Hoje estamos aqui com Cristina Luz, uma cantora gospel, ela vai nos falar um bocadinho do seu trabalho, do que é que ela tem feito aqui em Portugal, mas para já vou começar por perguntar, Cristina, há quanto tempo é que você está aqui em Portugal? Estou aqui já há oito anos, em Portugal, adorando o nome do Senhor Jesus, né? Eu vim para cá em 2004, então já é uma boa caminhada. Você quando veio para cá, você já era evangélica, já louvava a Deus ou foi cá em Portugal que se convirtiu? Eu sou uma privilegiada, costumo dizer que sou privilegiada por Deus, porque eu nasci num lar evangélico. Meu pai era pastor e eu não experimentei muito, eu sou muito feliz com Jesus por ser privilegiada por Deus. Nasci mesmo no meu evangelho. Aqui em Portugal, por aquilo que eu tenho visto e que eu tenho ouvido, porque a minha irmã já esteve no Brasil também lá, a fazer uma escola de missões, dizem que aqui é muito difícil pregar o evangelho. Na sua opinião, o que é que você acha? É muito complicado, porque a incredulidade, quando entra no coração, não recebe a palavra, por isso é mais difícil sim. Mas o Espírito Santo, quando chega no coração do homem, não tem nada disso, que eu sou, eu posso e o poder está nas minhas mãos. Ele chega e faz e acontece. E nós cremos o agir do Espírito Santo, né? E realmente é complicado, mas nós cremos o sobrenatural. E por isso Jesus está entrando aqui em Portugal, salvando as almas. Coisa linda! Cristina, eu sei que você não congrega aqui no Porto, você congrega em Leiria. Onde é que fica a sua igreja? É a Assembleia de Deus na Trindade. Fica especificamente na corredora Porto de Mós, próximo de Leiria. Eu sei também que você está agora a lançar o seu primeiro trabalho, que é Quando Deus está a tocar. Como é que surgiu esta ideia de fazer um CD, não é? Para louvar o nome de Jesus. Coisa do céu. Essa ideia começou, eu tinha 12 anos, foi quando Deus me fez a primeira promessa. E isso veio um desejo, um sonho de Deus, da parte de Deus mesmo, para o meu coração. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E finalmente, em 2012, foi o ano que Deus falou assim, agora eu vou fazer. Quando Deus toca no ser humano, Ele fala, eu toco e faço, né? E é por isso que Deus me deu esse CD. E eu exalto o nome do Senhor Jesus, porque eu fui tocada por Deus e sei que isso vai acontecer. E foi por isso. É promessa de Deus, é sonho de Deus. E está acontecendo porque Deus prometeu e a palavra de Deus nos diz que quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir. E é por isso que está acontecendo. Eu amo a Jesus. Realmente, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E o relógio de Deus não está acertado com o nosso relógio. Mas eu sei que está para breve o lançamento do CD. Para quando é que é? Exatamente. Está marcado já em estúdio para o dia 18 de agosto. Para a gente colocar a voz e finalizar então a produção. É setembro, outubro. Para a glória de Deus, está aí se trondando e salvando almas, entrando nos lares, né? Para o nome do Senhor Jesus ser anunciado que esse é o nosso álbum. O nome de Jesus ser pregoado. Para acabar, eu vi na internet, no Facebook, que vai haver um congresso de missões de Jorá em Leiria, do qual você vai fazer parte no louvor. Em que dia que vai ser? Esse é o dia 11, 12 e 13 de agosto, na igreja do pastor João Bosco, em Leiria. Mas se pensam, com certeza, todos estão convidados. Tem lá na página do Facebook todas as informações direitinho, o local, o horário, para todo mundo ser abençoado para o glória de Deus. Cristina, eu não sei se você quer dar alguma palavra assim que Deus esteja a tocar no seu coração para dizer para as pessoas que estão a ver este vídeo. É, amém. Eu quero dizer para as pessoas que o nosso alvo aqui em Portugal, ou seja, no mundo, né? É, nós fazermos o íde de Jesus. A palavra do Senhor Jesus nos diz assim, íde por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, será salvo. Quem não crê, então, já é condenado. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Filho de Deus, Ele veio para dar vida e vida com abundância. E é para isso que nós fomos chamados. E eu quero profetizar vida com abundância para Portugal, para as vidas, meus portugueses, para o mundo. E é através do louvor que Deus quer me usar, sou instrumento de Deus. E eu quero profetizar e me mostrar isso. Amém? E eu creio no nome de Jesus, que a palavra de Deus vai chegar até você, para a glória de Deus. Amém. Cristina. Amém. 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 Amém.